Galera, beleza? Meu vídeo aqui pra vocês de hotel, né? Que eu voltei a gravar o hotel, galera, que fazia tempo que eu não trazia vídeo pra vocês. E esse vídeo é especialmente para responder a perguntas de inscritos aí que fazem sempre, pra mim, sempre mesmo, galera. Acredite, é sempre, sempre, sempre. E pare, é assim, assado, assado, entendeu? Frangão assado. Tô zoando. Eles perguntando direto, galera. Todo mundo pergunta pra vocês aí, pergunta. Eu não sei se vocês também já perguntaram isso pra mim, mas o que acontece se deixar a família batendo na porta lá e não atender? Simplesmente é algo um tanto quanto difícil, galera. Eu vou falar pra vocês que é difícil repetir isso, entendeu? Fazer algo assim, deixar eles ficarem batendo na porta lá. Porque todo mundo vai atender. Olha só a quantidade de gente que vai com você. Basicamente tem que ter uma quantidade grande de pessoas dentro do elevador pra ele poder partir. Se não tiver, não dá certo. E a pessoa vai, como eu posso falar pra você, alguém vai abrir. Não tem como deixar sem abrir, que alguém sempre vai abrir. Extinto das pessoas a abrir a porta para a família do Desson lá, né? Que é o filho lá. Então, essa dúvida que eu ia responder pra vocês. Cara, tá demorando isso aqui? Começou aqui já, galera. Vamos pegar a nossa plaquinha aqui do nosso quarto, cara. Que eu tô muito apressado pra arrangar. Ó, ó, cara de fome do frangão. E ele quer seu like, galera. Lembrando aí que o frangão gosta de like, então deixa seu like. Cara, quer a placa 201? Deixa eles aparecerem, ó. Apareceu aqui. Então eu vou pegar aqui a 201. Que é essa que eu quero, beleza? E galera, eu já fiz isso antes, beleza? Bem antes mesmo. E não um vídeo de o que acontece. Não lembro se eu não sei se eu fiz ou não. Mas acredito que não fiz. Eu devo ter falado em algum vídeo o que aconteceu se você não abrisse a porta pra família, galera. Olha só. No total, totalizando aqui em finais diferentes. Tipo um final que tem um fim exato, que o criador mesmo fez aquilo. São um total de três. Um final secreto e dois finais. Um bom e o ruim. Que é basicamente... Não, dois finais. Um bom e um ruim. O bom, galera, é o que você vai lá pra polícia. Desce lá e... Até na porta e vai lá pra polícia. E um que eu já gravei, galera. Que foi o primeiro aqui do hotel. Que foi o primeiro de todos mesmo. Que foi o final ruim. Que era basicamente você vindo no quarto e dormindo, mano. Assim que você dorme, você vai até na porta lá. Abre. E o que acontece é algo bizarro, cara. Bizarro mesmo. Você não tem ideia. É basicamente... Chega o carrinho, né? De comida, sei lá. Café da manhã. Que bagasse aquilo ali. Tipo, como se fosse alguma coisa pra comer. E quando abre aquilo ali, é um monstro. Aí ele te pega. Vamos dizer assim. Então, já era pra você. Entendeu? Então, logicamente, galera. Não teria um final certo para isso. Não vou conseguir fazer nesse vídeo aqui, galera. Porque é praticamente impossível. Só se todo mundo aqui fosse meu inscrito. Todo mundo ali na lista do mapa ali. Todos que tá dentro desse mapa aqui. Fosse o meu inscrito. Aí daria certo. Porque tinha muito BR. E todo mundo falou pra um e pros outros lá. Que era tudo escrito mesmo, galera. Seriamente. Falou, não abre a porta. Nós ficamos esperando. 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 Pra ver o que acontecia. Basicamente, a família fica batendo, batendo, batendo na porta. E... E é só isso mesmo. Eles só batem na porta, batem na porta. Até você atender. E quando você não atender, o mapa não vai continuar. Entendeu? Então, é simples assim, galera. Não funciona. Não funciona mesmo. E aproveitando pra explicar, galera. Que o final... Que final... Tem três finais. O final ruim é o que a pessoa deita na cama e dorme. Muita gente fica pedindo pra mim trazer vídeo aí. Eu já gravei. É só você pesquisar. O primeiro vídeo aqui. Acho que eu trouxe de hotel. Foi esse no canal. Então, eu acho que... Nem sei que título foi que eu coloquei. Mas é só pesquisar o final bom ou ruim. Sei lá. O final ruim, no caso. Que a pessoa dorme assim, ó. E já vai lá pra lá, né? E acorda... E acordou morto. É tipo isso, entendeu? É... É um meme, né? Não sei se vocês entendem. Aí chega aqui na porta. E já vai ter o bichão lá. Esperando pra cormestes. Pra rangar-lhes. Acho que o frangão ali ia gostar muito, né? De rangar o frangão. O que vocês acham, galera? É barrigudinho, né? Todo durinho, ó. Olha a gente ali. As costas pra frente, mano. As costas vergadinhas, assim, com a bica pra frente. Isso é muito engraçado. E esse vídeo foi só pra simplesmente falar sobre isso. E uma gameplayzinha da hora aqui. Engraçada, né, galera? Porque com o frangão não tem jeito, não. Cara, isso aqui é a minha dúvida, gente. Olha só. Essa parte aqui, como vocês puderam ver, o hotel, ele é todo desproporcional. Ele não tem um andar. Tipo, tem andar que ele tem, tem andar que ele não tem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, ó. Todo bugado. Ó, todo bugado. Até o elevador, ele fica pra fora. Tá vendo o elevador? Cachona. E nada é incerto. Tá certo, nada. Espera essa mulher falar de falar. Que chato! Então, aí galera, aqui basicamente tem um negócio de ventilação, né? Que muita gente diz que o coisa tá aqui. Provavelmente, acho que sim também, galera, ó. Que basicamente o Zeke Nolan, ele fica olhando aqui, assim, as pessoas, né? Ou o monstro, cara. Então, se vocês quiserem um vídeo de teoria, esclarecendo o que é isso aí. E o que pode estar ali, eu comento com vocês aí, beleza? Que basicamente, se você olhar daqui, galera, ó. Você vai achar que veio alguma coisa. Mas é basicamente a neve caindo, entendeu? E a neve batendo nessa parada aqui, atravessando. Ele atravessa a neve, tá vendo, ó. Então, bora correr aqui, senão o monstro vai aparecer. E vai... Vai acontecer uma tragédia aqui com o frangão. Olha o que eu vou fazer, galera, ó. Olha só. Vocês viram o que eu fiz, cara? Que dó do bicho, velho. Cadê ele? Ele foi pra onde? Ele sumiu, será mesmo? Queria descer. Não! Ô, seus... Nossa, seus sem o que fazer da vida. É, vai dar ruim. Tá ficando escuro. É, galera, tá vendo todos os proporcional. Mas por que ele tem um negócio de ventilação? Por que aquele negócio de ventilação? Será que é um final diferente que está por vir? Aí é que eu duvido que a gente vai, né? Quarto, 300 e 1. Beleza, 300 e 1. E alguém já sabia que o quarto era esse. Por que, meu Deus? E por que subiram direto nesse quarto? É, tem uma dúvida aí. Não, eu quero sair. Eu quero sair. Era pra ter ficado lá fora. Mas vai teleportar do mesmo jeito, galera. Então, fica vendo, ó. Ó, eu já tô lá. Vocês viram, né? Que bugado. Eu tava assim, ó. Fiz assim, pô. Aí sumi e depois já tava aqui já. Teleporte, fica aqui. Dragon Ball. É, frangão super saiyajin. Olha o que eu faço agora. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Já! Olha o irmão do frangão, galera. Você vai ver o irmão do frangão agora. Olha o irmão do frangão. Ih, não deu tempo, não. Não dá tempo, ó. Vamos ver de novo. De novo, de novo. E agora? Aqui, ó. Você viu, né? Você viu? Todo mundo dormindo. Caraca, velho. Que que é isso? Ô, gente. Acorda aí, vai. Acorda aí. Aí, ó. Tá vendo? Espera um pouquinho, ó. Alguém vai lá e abre. É impossível fazer esse vídeo pra vocês. Porque sempre alguém vai sobreviver. Um ou dois vai sobreviver. E nem sempre é BR. E nem sempre vai me obedecer. Eu vou falar, não abra a porta pra ver o que acontece. Eles vão lá e... Ah, entendeu? Aí abre a porta. Mas basicamente é isso, galera. É a famíliazinha aí, tudo reunidos aí, ó. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Que vocês veem, galera. Que eles aqui acabam falando. Que eles estavam indo ver o que era, né? O alarme tocando. Eles iam ver o que era. Só que quando eles iam, viu a gente subindo até o quarto. Entendeu? Isso é estranho, né? Como que eles viam a gente voltando pro quarto se a gente não viu eles? Por que que eles conseguem nos ver? Entendeu? Por que que eles conseguem nos ver, cara? Eu não entendo. Eu não entendo de verdade mesmo. Então vamos só esperar aqui um momento pra gente poder sair, né? Ó. Ó aqui, ó. Barrigão no frangão. Barrigão no frangão fica pra fora, ó. Ih, fechou a barriga do frangão lá fora. Agora já foi. Pronto. Tchau. Falou aí tchau pra gente aí. Agora é só esperar um pouquinho. Tem uma parada aqui na parede. Que símbolo é esse aqui? Eu também não sei. Que símbolo é esse aqui, galera? Caso vocês saibam aí, comentem embaixo também. Porque isso vai ajudar muito, cara. Que é meio complicado isso aí. Ó o símbolo. Ahn. Ahn. Entendi. Ninguém nunca reparou nesse símbolo aqui, né? Mas ele é um tanto quanto estranho. Esquisito. Esquisito. Vamos sair fora, vai. Abre logo. Deixamos o cara lá em cima e viemos pra cá. Será que ele ficou lá mesmo? Não, acho que tá todo mundo aqui. Que pra dar ruim desse jeito aqui tem que ser dessa forma, né? Não tem jeito, galera. Agora deixa eu ver o símbolo ali, ó. Vocês vão ver junto comigo que os símbolos eles estão algo em comum. Não esses aqui. É. Não esses aqui. Só acho que esse carinha aqui vai morrer, gente, ó. Ih, ele andou, ele andou. Achei que ele ia morrer, mas não morreu não. Tá de boa. Ele ia ficar ali paradinho ali e ia tomar, viu? Ia morrer facinho, facinho. E esse gato? Porque esse Tereg tem lá, tem aqui no hotel. Esse Tereg tem esse gato. Tá vendo que a mina tá usando o ombro aqui? Por que que ele tem esse gato e por que aquele gato, ele está aqui no hotel. Então você vai saber. Depois. Caso eu traga um vídeo falando sobre isso. Começou. Começou a bagaceira. Tem que correr certo, ó. Um já foi. Aí vai morrer todo mundo. Sempre falo pra vocês, mostrando quem vai morrer aqui, ó. Quem são os escolhidos para sobreviver. E alguém acaba morrendo aí. Sempre, sempre, sempre. Olha, tem um rostinho aqui, ó. Com dois X aqui, ó. De morte, ó. Sei lá. Sorrindo, algo assim. Então a gente vai correr direto aqui. Ó, então a gente, ó. Tudo amarelinho. Eu não caí nenhuma vez. Ainda bem. Vou correr um pouquinho aqui mais só pra deixar o carinha pra trás, ó. Acompanha o frangão então, vá. Acompanha, acompanha. Ó, ó. De coça o frangão ganha pra você. Vai brincando. Cadê quem sobreviveu? Essa... E ninguém marra, né? Morreu geral aí, ó. Ninguém morre antes disso, galera. Então vocês já imaginam. Ó aqui, ó. Não. O símbolo é parecido aqui, tá vendo, ó. É dois negócios aqui. Só que não é junto, não. Achei que seria mais parecido. Ué, por isso que eu falei. Achei que seria mais parecido aí. Mas não tem muito a ver, não. Ó a parada descendo aí, tá vendo, ó. Ó, ligando lá no... Na parada aí, no hotel. E ele some, né. O hotel some completamente. Só sem esquadrar daí mesmo. Que não leva a lugar nenhum, ó. Leva a lugar nenhum. Você viu lá o barulho? Vamos aqui, ó. Pronto. Aqui não leva a lugar nenhum, galera. Simplesmente, ó. Leva até o elevador ali só. E pronto. Que o hotel ali não tá aqui mais. Ele desapareceu completamente. Tem até neve aqui. Nada a ver, cara. Tem até neve aqui, ó. É neve. É neve aqui embaixo, ó. Agora vocês viram, né. Que aí é um tanto quanto estranho isso aí. Vamos só esperar um pouquinho. E pronto. A gente voltou pra cá. E vamos ser levados de volta aí para o hotel. Vamos tentar ver assim. Pra ver se muda alguma coisa assim que ele fechar. Fica vendo. Vamos dar uma olhada. Aqui vai aparecer alguma coisa. E... 3, 2, 1 e... Fight! Não, não aconteceu nada agora. Realmente não aconteceu nada. É, aconteceu sim, galera. Basicamente, isso aqui era o lugar, né. Ele recortou apenas essa parte. Tem um gramado ali. Abram aí. Abram-se o sésamo. Mas esse foi o vídeo pra vocês, galera. Espero que tenham gostado. Não vou ficar até o final ruim lá do hotel. Só fiz ele ali uma vez. Ó, tá vendo que tá lá embaixo, ó. A parada de... Do lugar secreto tá lá embaixo. Caraca, nem sabia que era ali. É ali mesmo? Não. Certeza que era ali mesmo? Eu acho que sim. Acho que não também, viu. Que dá pra ver uma estrela. Não dá pra ver mais. É, tô bugando aqui, galera. Mas então, nós estamos juntos. Até a próxima. E... Fui. Ó, tá vendo aqui, ó. O gatinho aqui, ó. Ó. Easter egg do brabo, do bão. Fui.